E aí, minhas lindezas, tudo bom com vocês? Espero muito que vocês sejam bem, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O videozinho de hoje, gente, vai ser um Spadei pré-aniversário, entendeu? Hoje é sexta-feira, meu aniversário vai cair na quarta, mas eu vou fazer hoje porque eu estou precisando, entendeu? Hoje eu fui em quê? Fui me exercitar o meu corpo, fazer uma caminhada, que eu estou morta. Ó, moto. Enfim, estou morta, entendeu? Meu cabelo já estava todo sujinho já, preciso lavar, fazer o meu skincare, que é pintar essa unha aqui e daqui a pouco quebra, entendeu? Então eu vou unir o te agradável e trazer aqui pra vocês, gravar pra vocês tudo bonitinho. Mas enfim, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem continuar vendo o Spadei por aqui pelo canal, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, entendeu? E me segue também lá no meu Instagram, se você não me acompanha ainda, que é arroba pwamanda com dois A, entendeu? Gente, eu posto bastante coisinha legal pra vocês lá, então eu aposto que vocês vão gostar. Enfim, gente, vamos pro vídeo que eu quero logo tomar um banque, eu já estou ficando agoniada aqui já. Vai ficar uma barulheira no fundo, mas enfim, pra vocês verem que eu acabei de chegar, gente, estou até com roupa ainda, entendeu? Gente, aqui eu sujei por quê? Deixa eu contar pra vocês a história. Estava subindo, né, quase me morrendo, quase me matando e tudo mais, desce um cara com um cachorro grandão, entendeu? Aí o cachorro eu fico parada, muito bonito, gente, cachorro muito bonito, sério, de verdade, eu amo cachorro, coisa mais linda. Aí ele vai lá e sobe em cima de mim, aí sujou tudo, a pata dele. Mas enfim, gente, vou logo tomar um banho, tudo bonitinho, vou começar pelo meu cabelo. Vou dar esse creme aqui, gente, da Canexão, entendeu? Pra poder fazer pré-shampoo, mas pra poder desembarassar meu cabelo, né? Porque eu já estou há uns tempos aí sem, sabe, desembarassar ele, sem cuidar, sem nada. Sério, eu estou impactada, cara. No meu último Spade, gente, que eu gravei pré-aniversário, eu também estava resfriada, entendeu? Também estava resfriada, com o nariz foio e tudo. Ai, misericórdia. Mas enfim, gente, começar aplicando pré-shampoo, vocês sabem que eu aplico o pré-shampoo assim bem aleatoriamente. A situação do cabelo, gente, está tendo obra aí na rua, entendeu? Então vocês relevem aí o barulho de pá batendo no chão, de carro passando. Faz parte, gente, é importante agravar conteúdo pra vocês, entendeu? E lavar esse cabelinho que está precisando. Vou vir aqui aplicando, gente, aleatoriamente, entendeu? Porque quando eu for tomar banho, for lavar meu cabelo, já vai meio que amolecer bem e eu consigo desembarassar de boa meu cabelo, entendeu? Também fazer aquele esquema de proteger as pontas do shampoo e tudo mais. Uma coisa maravilhosa, gente, eu gosto. Eu tenho muita preguiça de fazer pré-shampoo, porque muitas das vezes eu acabo nem lembrando que eu tenho que aplicar alguma máscara, algum creme antes do meu cabelo, entendeu? Então muitas das vezes eu acabo nem fazendo nada. Mas como eu estou querendo fazer um tratamento, assim, bom no meu cabelo hoje... E outra, vou testar um produtinho que tem aqui, na verdade não é nem meu, gente, é da minha mãe. Minha mãe faz produto de cima no cabelo e tudo mais, então ela tem bastante produto aqui pra reconstrução, pra reparação e tudo mais. E eu sempre vi esse produto, sempre fiquei curiosa pra testar, entendeu? Mas sempre tem aquele medo, ah, será que vai fazer ruim pro meu cabelo, vai ser cacheado e tudo mais? Mas enfim, li as instruções, li a forma de uso tudo direitinho e vi que não tem nada a ver, entendeu? Então eu consigo usar de boa esse produtinho hoje no meu cabelo, entendeu? Ó, estourou. Gente, o produtinho que eu tô falando é esse daqui, ó, é uma queratina pra reparação. Ela promete repor a água, minerais, mais o que? Promete cauterização, restauração, revitalização, também de uso profissional, entendeu? Nunca usei, vou usar hoje pela primeira vez porque eu tô curiosa. É um produtinho novo que eu gosto de testar, gente. Manda você borrifar 40 gotas, 40 bumps, assim, junto com a máscara que você quiser e deixar de 10 a 30 minutos, entendeu? Eu pensava que era algum produto, assim, pra poder, sei lá, alisar o cabelo e tudo mais, então por isso que eu nunca usei. Vou usar hoje, vou aproveitar e vou misturar com essa máscara aqui que eu tenho, que é de hialurônico da Novex. Vou misturar, gente, porque essa máscara aqui é de reconstrução, entendeu? Então, aproveitar com isso aqui, queratina, reconstrutor, vou fazer essa misturinha aqui nesse potinho aqui, deixar tudo bonitinho. Coloquei aqui também, gente, o shampoo e condicionador que eu vou usar hoje, esse aqui de volume, que é da Super Poderosa. É o shampoo e condicionador que eu tô usando recentemente, então é eles que eu vou usar. Pra completar, gente, na hora do banho, assim, que eu for lavar meu cabelo, as higienas, coisa normal do ser humano, entendeu? Enfim, gente, eu vou lavar meu rosto também com esse gel de limpeza, é isso, gente. Já de limpeza aqui da Avon, vou aplicar ele pra lavar meu rosto. Já lavei meu rosto com ele cedo já, mas eu suei, gente, protetor solar já foi embora e tudo mais, então eu vou pegar e vou usar ele pra fazer uma rotina de skincare bem completa. Já separei também roupinha confortável pra colocar. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a misturinha da máscara e esse reparador aqui, entendeu? Essa queratina aqui. Vocês já usaram, gente? As lisas, as pessoas que fazem muita química no cabelo. Fala pra mim, vocês já usaram esse produtinho aqui? Acho que pra mim o bump dele tá ruim, então acho que eu vou ter que ficar jogando aqui, né, gente? Mas eu vou colocar vocês ali apoiados, vou mostrar pra vocês. Gente, coloquei vocês aí embaixo, mas enfim, só vou misturar aqui, colocar uma boa quantidade, assim, de máscara. Essa máscara, gente, meu cabelo absorve bem, então por ela ser líquida, não preciso nem gastar tanto assim. Então eu já coloquei já um pouquinho de máscara e agora eu só vou ficar fazendo uma jogadinha aqui no produto. Ai, gente, desisti de fazer gracinha, vou jogar logo aqui um pouquinho. É 40 bump, gente, eu acho que isso aqui já tá bom, já. Ó, o rifador ficou ruim, gente. Aqui, ó, quebrou. Vou ter que fazer isso mesmo, entendeu? Jogar mais um pouquinho assim, que reconstrui bem meu cabelo, entendeu? Dá aquela reconstrução que ele está precisando real. Vou tampar aqui e vou fazer a misturinha aqui junto com a escova, gente. E eu nem falei pra vocês, mas eu vou levar essa escova também, porque eu só gosto de finalizar meu cabelo, pentear e desembaraçar essas coisas. Eu faço tudo com ela, entendeu? Ó como fica a misturinha. Gente, vai ficar bem líquida, bem líquida. Isso já é bem óbvio, porque a máscara é bem líquida e o produtinho também, ó. E é isso, gente. Vou tomar bão e lavar meu cabelo, dar aquele hupe na vida aqui. E já mostro pra vocês já o que eu vou usar pra poder finalizar esse ré. E eu dou continuidade no spa day, porque eu ainda vou fazer uma skincare aqui. Ontem eu apliquei um produtinho, gente, que eu tô testando pra poder secar a espinha. E eu gostei bastante. Olha como que essa espinha tá. Ó. Muito maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Pós banho. O quê? Desodor. Hidratante. Ih, gente. Eu apliquei esse esfoliante aqui, ó. No meu rosto. Vocês já devem conhecer já nos últimos vídeos aí que eu usei ele. Usei esse esfoliante. E assim, gente, meu cabelo, ele está com a máscara ainda, a hidratação ainda. A reconstrução, vamos dizer assim, pra ficar mais certinho. E eu deixei mais um pouquinho. Por quê? Porque, sei lá, gente. Senti a impressão que eu tinha deixado muito pouco tempo. Então, eu saí do banheiro com a hidratação ainda no cabelo. Pra poder deixar agir mais um pouco aqui na Xuxa. Coloquei a toalha aqui pra não cair. E eu vou lavar mesmo fora do banheiro. Que eu só vou tirar a máscara e vou finalizar com um condicionador. Que eu não consigo finalizar a minha lavagem sem usar o condicionador, entendeu? Então, eu vou usar o condicionador e já venho finalizar o cabelo. Eu ia primeiro fazer skincare, eu ia. Mas eu vou fazer lá uma finalização no meu cabelo. Assim, dá mais tempo dele secar e ficar tudo bonitinho e tudo ok. Gente, mas e o sono que bateu agora? Misericórdia. Lavei meu cabelo já. Está limpinho, entendeu? Agora eu vou finalizar o meu cabelo. Mudei também a toalha aqui pra cabelo, gente. Pra cuidar do meu cabelo, eu gosto de usar essas toalhas assim. Eu tenho essa e outra também que eu uso já faz bastante tempo. Que é própria pro cabelo, entendeu? E assim, os produtos que eu vou usar hoje pra finalizar meu cabelo, gente. Parada aqui de falar por quê? Porque começou o barulho aí e tá tendo uma obra na rua. Enfim, espero que vocês relevem, tá? Porque aqui é o único lugar com uma iluminação boa, entendeu? Que vocês já viram que o meu quarto é escuro aberto. Então, é isso, gente. Enfim, os produtos que eu vou usar pra finalizar meu cabelo, gente. Vai ser esse creme aqui. Que, gente, eu já tinha esquecido desse creme. Muito tempo que eu não uso ele. Então, eu vou usar ele, que é a definição prolongada da Salon Line. E vou usar também um pouquinho dessa gelatina aqui no final. Que essa daqui, gente, é da Noves. É, eu tenho ela há bastante tempo. Tá até no finalzinho. Mas ela fica sempre guardada aqui. Gente, eu fiz essa gelatina aqui realmente render muito tempo, entendeu? E a técnica que eu vou usar vai ser fitais com a escova a polvo. Que vocês já perceberam que é a minha favorita, gente. Sério, eu amo demais essa escova. De verdade. A finalização vai ser a de sempre, né? Que é a da preguiça. Mas eu vou deixar passando aí pra vocês, gente. De modo rápido, pra vocês poderem acompanhar como eu vou fazer essa finalização, entendeu? Não vou aplicar óleo, aplicar nada não. Vou aplicar assim mesmo, bem... Ai, gente, bem preguiçosa mesmo. Porque eu já falei pra vocês que tá batendo um sonho aqui já, né? Mas enfim. Eu tinha esquecido, gente. Mas eu vou usar também um rifadorzinho de água pra poder burfar no meu cabelo. Pro meu cabelo ficar bastante... Eita! Encharcado de água, entendeu? Enfim, essa vai ser a finalização. Eu tinha esquecido de pegar. Agora que eu fui ver aqui... Aí eu lembrei que eu tinha que aplicar bastante água no meu cabelo pra finalizar. Enfim, acompanha aí. Cabelo já finalizado já, gente. Passei a gelatina. Coloquei o arquinho só pra me fazer a skin care. E agora eu vou fazer a skin care. O que que eu vou aplicar no meu rosto, gente? A argila verde. Ó, vocês já viram já no último vídeo já que eu usei essa argila. Que foi o Arruma-se Comigo para Ficar em Casa. Foi o dia que eu usei essa argila com vocês. E vocês já sabem basicamente como é que eu uso. Coloco no potinho. E coloco o soro fisiológico. Ó, essa quantidade pra mim já tá bom já. Essa vez vai ser mais um pouco grossinha, assim. Porque pensa em uma coisa que eu deixo aguada. É isso daqui. A minha argila fica sempre aguada. Porque eu nunca sei a quantidade certa de usar. Eu acho que essa daqui já tá bom já. Eu estou já limpo. Vou vir aplicando aqui a argila, gente. Eita, me sujei. Gente, e quando eu tirar essa argila aqui do meu rosto, eu vou aplicar essa máscara aqui. Que eu comprei umas quatro dessa aqui na Shopee, entendeu? E ainda tem. Então eu vou aplicar essa daqui que é uma máscara hidroplástica Pérola Rosa. Essa daqui ela promete hidratação e renovação da pele, entendeu? Contém ácido alaurônico e óleo de rosa mosqueta. Já apliquei toda a máscara. Agora novamente. Essa daqui eu vou deixar secar até o final, gente. Porque ela é de puxar. Já usei ela uma vez. Sei que é de puxar. Então eu vou deixar ela secar completamente. E vou lá e vou puxando, entendeu? Eu acho que não vai ofrecer tanto, não vai ficar tão ruim assim. Porque eu apliquei bastante. Então eu vou deixar ela secar bastante. E vou lá e vou tirar. Gente, esperei meu máximo. Pra isso aqui secar. Demorou um ano pra secar. Ainda não secou. Eu tirei esse mesmo. Porque eu já tava ficando sem paciência. Agora eu vou aproveitar pra remover, gente. Com essa água micelar aqui da Better Me. Eu acho que é assim que se pronuncia. Tô usando essa água micelar ultimamente. E tô amando muito. Inclusive foi recebido os nossos, tá? Coloquei um pouquinho aqui no algodão. E vou vindo remover o resto de máscara que ficou. Porque eu não vou lavar meu rosto novamente. Passar essa máscara, gente. Tem que passar com muita paciência. Porque demora muito pra secar. E vocês viram que eu apliquei bastante. Então fica bastante. Demora pra secar. Ai, já tô ficando agoniada já. E tá escurecendo. Então já vim logo já tirando já. Pra eu poder finalizar esse skincare. Porque, meu Deus. Depois de um custo, gente. Consegui tirar todo o produto do meu rosto. Agora, pra aproveitar que eu tô usando esses produtos. Da BTM. Eu vou usar também esses três produtinhos aqui. Que eles me enviaram. Que é o Serum de Acne. O Hidratante Facial. E o Serum Hidranutre. Começar aplicando o hidratante. Próximo produto, gente. Agora vai ser o Serum. Que esse aqui é pra cuidados com a acne e tudo mais. Finalizando, gente. Agora com o Serum Hidranutre. Que ele tem ácido alerônico e tudo mais. Nem tinha necessidade de aplicar ele. Porque eu já apliquei o hidratante. Assim como não tinha necessidade de aplicar o hidratante. Sendo que eu estou aplicando ele. Mas, enfim. Quanto mais hidratação essa pele receber, gente. Melhor, entendeu? Um milhão de anos depois, gente. Sumi. Enfim. Voltei agora pra me fazer o que? Minhas unhas. Coloquei enquete lá no meu Instagram, tá? Coloquei enquete, amiga. Coloquei enquete. Vocês escolheram o meu esmalte de hoje. Entendeu? Na verdade. Eu coloquei uma responsabilidade muito grande na mão de vocês, tá? Que eu falei assim. Gente. Essa é com vocês. Porque eu fico com muita dúvida de saber qual esmalte eu vou usar sempre. Toda vez que eu vou pintar minha unha, entendeu? Então eu falei. Essa vez. Quem vai ficar com essa preocupação vai ser vocês. Aí vocês foram lá e votaram. No meu favorito. Gente. Eu comprei esse esmalte. Eu me apaixonei. Sério. É um esmalte. É um esmalte, gente. Mas eu me apaixonei real. Olha a cor disso. Que linda, gente, mano. Tô apaixonada. Ih, gente. Ele é da Ludurana. Xangai, o nome. É isso. Não é patrocínio, mas poderia ser. Coloquei também outras opções. Mas, enfim. Vou fazer as minhas unhas. Mostrar pra vocês como é que ela tá direitinho. E também vou pintar a unha do meu pé que tá... Necessitada, entendeu? Porque da última vez que eu fiz, deu tudo errado. E eu que preguiça de tirar, gente. Deixei assim mesmo, entendeu? Passou os dias. Passou o tempo. E continua assim mesmo. E hoje que eu vou tirar. Passar uma basezinha. Uma coisinha bem bonitinha, entendeu? E é isso. E é fixo. Gente, sério. Eu tirei o esmalte ontem. E ontem eu tirei com o dente, entendeu? Eu apliquei tanta camada de esmalte que saiu tão fácil. Mas hoje eu vou lá e vou aplicar um esmaltezinho, uma basezinha, uma coisinha afins. Vocês podem ver que tá grande, né, gente? Graças a Deus. Mas, enfim. Eu tô usando base, gente. Cadê as bases? Olha a baguncinha de esmalte, gente. Mas, enfim. Eu tô usando essa base aqui. Que eu misturei alho e cravo nela. Eu já uso já, gente. Faz bastante tempo. E vocês podem ver nos outros vídeos do canal aí que eu tava com alongamento na minha unha. Então, eu iniciei o processo pra minha unha crescer. Cresceu, caiu, cresceu, caiu. Quebrou uma, quebrou outra. Fui lá arrancando, entendeu? Mas agora tá dando certo. Tá crescendo direitinho. E eu sempre aplico essa base aqui em todas as aplicações que eu faço de esmalte, entendeu? Vou usar isso. Vou ver aí no esmalte que eu vou aplicar no meu pé. Que ainda tem esse daqui. Mas eu acho que esse daqui vai ficar muito feio. Porque esse é o esmalte que eu tava no meu unha, entendeu? Esse é o esmalte que eu tava. Também tem o branco. Faz o quê? Um douradão, que eu não vou aplicar dourado. Também tem esse daqui, gente. Que ele é bem... Esse aqui é uma cor que eu amo muito. Esse tipo de tom aqui. Que é uma coisa mais neutra. Eu amo esse tipo de esmalte. Esse aqui, em particular, é um dos meus favoritos. Entendeu? Entra esses dois aqui na etapa dos meus favoritos. Ai, gente. Eu amo, eu amo. Pensa uma coisa que me deixa feliz. É tirar um tempo pra fazer de mim. Eu gosto de fazer minha unha. Gosto de lavar meu cabelo. Isso me dá o quê? Calma ali, é real. Também tem esse esmalte aqui, gente. Esse esmalte que a minha mãe comprou esse dia. Eu queria testar ele. Mas como vocês escolheram o meu favorito, eu vou usar o meu favorito hoje. Esse aqui eu uso outro dia. Ele tem uma cara de ser um esmalte bem bonitinho. Terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Se for pra eu pintar a unha do meu pé, vocês não iam imaginar. Pé feio, de longe mesmo, pra vocês poderem focar. Que luta que foi pra eu conseguir pintar, entendeu? Mas enfim, vai ficar assim mesmo. É isso. E gente, deixar claro pra vocês que eu não prometi nada, viu? Não prometi nada. Então se eu não entreguei nada, não fiquem chateadas comigo, gente. Mas enfim, já tava ficando sem paciência já, gente. Tava toda hora manchando, aí tá encapaçando, retocando aí. Ih, enfim. E eu sei que daqui a pouco sai o borradinho do canto, da beiradinha e tudo mais. Não sou manicure, então não fiquem bravas comigo. Mas enfim, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo assim mesmo. Com o cabelo sem volume. Sem maquiagem, sem nada. Realzão. Porque hoje foi realmente um espadei pra gente poder se cuidar. E se cuidem também, tá? Bora, querida. Bora lavar esse cabelo. Qual foi a última vez que você lavou esse cabelo, amiga? Pelo amor de Deus. Qual foi a última vez que você passou um hidratante nesse rosto? Foi lixar sua unha? Diz pra mim. Bora, amiga. Bora, bora, bora. Não é porque tá chegando perto do meu aniversário. Não, hein. Não é não, hein. Bora se cuidar, tá? Ficar bonita pra si mesma. Mas enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Ter aguentado minha voz até aqui toda a fonha. E isso é uma conquista e tanto, gente. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Me siga nas minhas outras redes sociais. Que é TikTok, Kawaii e Instagram. ArrobaPW, mando com dois A. E é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.